Então galera, eu puxei a página do WhatsApp aqui, nível Brasil aqui, ele deu como não pode ser carregado. Olha ele lá em cima, não pode ser carregado. Vamos colocar a sua .com aqui, vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai abrir o WhatsApp e ainda está rodando. Bloqueado, velho. O WhatsApp vai cair mesmo, velho. É punk. Bom dia, amigos, tudo bem? Então, continuando o vídeo aí. Então, enfim, o WhatsApp bloqueou. A 1h44 da manhã, 1h47 da manhã, os grupos pararam. Então, estamos no bloqueio, velho. 48 horas sem WhatsApp. Estamos ferrados, literalmente. Então é segurizadinho. Tem gente brincando aí, ué. Não falou que o WhatsApp ia parar. Então, mano, não parou? Não nem respondeu, caralho. Então, o bagulho parou, velho. Última comunicação é que eu tive de WhatsApp em alguns grupos. 1h47 da manhã. É isso aí. Brasilzinha é bom, hein. Até amanhã. Nos países do tamanho do Brasil. Um país do tamanho do Brasil.